Paulo Vieira, numa disputa entre um carro de Fórmula 1, por exemplo, e um Celta 2012. Ih, é nem agora. Os dois estão 80 por hora. Você acha quem fica na frente? Você realmente... Eu acho que os dois ficam iguais, não? Que bonito, porque os dois estão 80 por hora. É, não, quando a gente diz que educação no Tocantins é ruim, é ruim, mas não é no sentido de analfabetismo total, não. Não é, é mais... Isso foi um meme que surgiu na internet, você não recebeu isso? Eu não recebi, eu tenho trabalhado muito, Fábio. Poxa, achei que ia te pegar nessa. Você achou, não, mas às vezes bate o vento. Eu tenho certeza que quem estivesse dirigindo o Celta 2012, fosse o meu próximo convidado, ganhava o Celta. Eu não duvido nada. É isso, então vem pra cá, Felipe Massa! Felipe! Muito bom! Que bom que tá aqui, pô! Eu já não sei, tu aposenta, volta, aposenta, volta. É o quê? Por causa da previdência do Temer? O que foi isso, hein? Vai voltar de volta, não? Não, eu aposentei da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Mas você tinha aposentado e aí te anunciado, sorou, se emocionou e voltou. Voltei. Voltou por quê? O povo pediu? Sim, também. A Williams pediu? Na verdade, eu me aposentei no final de 2016, né? E aí teve a chance pelo Nico Rosberg resolver parar de correr, né? Ele tinha vencido o campeonato na Mercedes e resolveu encerrar a carreira. Aí, com tudo isso que aconteceu, a Williams pediu pra eu continuar mais um ano e eu aceitei. Mas agora é de vez. Sim, mas você tinha parado porque você não ia ter mais chance na Williams? Porque você não tinha proposta de outro lugar? Ou porque você cheguei numa idade que tá bom pra mim? Não, eu parei porque a Williams assinou com um piloto que era um jovem, que foi meu companheiro de equipe ano passado. E aí, pra mim, eu acho que era o suficiente. E aí, pra continuar na Williams, sem dúvida, eu faria mais um ano. E aí aconteceu dessa maneira, por isso que eu resolvi ficar mais um ano. Existe uma idade certa pra se aposentar? Qual o cara mais velho? Pode ter 60 anos e pilotar uma Fórmula 1? Antigamente, pilotos corriam até 45 anos, até mais. Mas, hoje em dia, a Fórmula 1, mais ou menos na época de hoje, o Schumacher, eu acho que foi o piloto que chegou mais longe. Com quantos anos? Ele parou com 37 anos, porque ele era meu companheiro de equipe na Ferrari. E aí, ele resolveu voltar pela Mercedes e correu mais três anos. E ele parou com 43 anos.